Muito bem, alunos, vamos agora para a questão 9 do Enem 2009. O gabarito marca aqui a letra D. Vamos ver se a gente consegue fazer alguns comentários nessa questão aqui. As mudanças climáticas e da vegetação ocorrida nos trópicos da América do Sul têm sido bem documentadas por diversos autores. Existia um grande acúmulo de evidências geológicas e paleoclimatológicas que evidenciam essas mudanças ocorridas durante o quaternário nessa região. Essas mudanças resultam em restrição da distribuição das florestas pluviais com expansões comitantes de habitats não florestais durante o período, áridos graciais. Seguidos da expansão das florestas pluviais e restrição das áreas não florestais durante o período dos úmidos, intergraciais. Muita informação em um texto pequeno, né? Muito bem, né? Beleza. Durante os períodos graciais. Nos períodos graciais, pelo que a gente pôde entender do texto, né? Então, expandiu-se a vegetação adaptada aos climas áridos. Porque lá, é aqui que vem, olha lá, pluviais. Com expansão comitante de habitats não florestais durante os períodos áridos graciais. Então, já nos intergraciais, aí volta, olha lá. Aí, a expansão de florestas pluviais. Então, vamos ver. As áreas não florestais ficam restritas a refúgios ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não florestais em ambientes áridos. As áreas não florestais ficam restritas a... Não, não ficam restritas, não. Grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida. Uma vez que necessitam de condições semelhantes à do período intergraciais. Então, essas mudanças acontecem em restrição da distribuição das florestas pluviais. Com expansões com comitantes de habitats não florestais. É, aí já fiquei meio na dúvida, né? Vou deixar aqui na dúvida, então é a letra C. A vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a uma pequena região do centro do Brasil da qual se expandiu até atingir... É, o texto falou nada disso. Prantas com adaptações ao clima árido, com o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda da água, devem apresentar maior área de distribuição. É, isso falou. Olha lá. Olha lá. Essas mudanças resultaram em restrição da distribuição das florestas pluviais, com expansão comitante de habitats não florestais durante o período dos áridos. Florestas pluviais, como a Amazônia, apresentam distribuição geográfica mais ampla, uma vez que são densas e diminuem a ação da radiação solar sobre o solo e reduzem os efeitos da aridência. Não. Não é de efeito da aridência. Se não chover lá, seca tudo. Então, beleza. O gabarito traz essa aqui como certa. Vou marcar. Grande parte da diversidade de espécies vegetais é reduzida, uma vez que necessite condições semelhantes a dos períodos intergraciais. Vamos ver o que é que fala do seguido da expansão. É, mas ainda continuei ficando aqui meio na dúvida. Está vendo? Eu já tinha dito anteriormente que em algumas questões, às vezes uma palavrinha ali está sendo diferencial. Né? Então, nessa aí eu fiquei na dúvida dessas duas. Tá? O gabarito marca a letra D. Realmente está certo, né? Porque, pelo que foi falado, nos períodos graciais, expande-se a vegetação adaptada a clima árido. Né? Mas, na mesma situação, então, a vegetação adaptada a clima úmido reduz. Porque necessitam de condições semelhantes a dos períodos intergraciais. É, para mim parece que está certa também. Tudo bem, vou parar aí. Então, vou o gabarito marcar essa, mas eu fiquei na dúvida. Se eu estivesse lá na hora da prova, realmente eu ia ter que chutar uma das duas aí, porque eu achei as duas certas. Tá? Então, vocês podem ter certeza que isso vai ocorrer. E aí, o que que faz? Olha, como diz o rapaz aqui da rádio, reza, viu? Reza para acertar. Né? E você não pode ficar parado muito tempo numa questão. Então, você marca aquelas duas. Ou já chuta de uma vez, ou larga para o final, faz as outras. Depois, se tiver tempo, você volta, lê de novo. Né? Apesar que aí depois voltar no final, você já está cansado. Mas, cada um monte a sua estratégia. Tá bom? Vamos para a próxima, então, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.